Os meus filhos agora nestas eleições falavam muito do Kanye West, que foi aquele candidato, aquela geração dos adolescentes, foi o candidato que suscitou ali algum interesse. E a minha filha perguntava-me isso, mas porquê é que ele não vai ganhar? E eu estava lhe tentando explicar isso. Isto é um jogo em que há dois candidatos, há o Partido Democrata e há o candidato do Partido Republicano. E ela, mas porquê? É isso, é uma questão de angariação de fundos, é uma questão de quem tem dinheiro para fazer essa campanha para entrar nesse jogo. Eu lembro até que há muitos anos, eu até acho que foi na altura em que o Clinton estava a fazer campanha, que houve um milionário que era o Ross Perot, se calhar até posso estar a confundir, se calhar ainda foi de uma eleição anterior, que se conseguiu candidatar exatamente porque era um multimilionário que pôs a sua fortuna toda para se poder candidatar. Portanto, candidatar-se a presidente dos Estados Unidos é uma coisa que tem a ver com uma questão económica, com essa angariação de fundos, essa capacidade de movimentar dinheiro e que o Trump obviamente fez com que jogasse muito a favor dele. Embora obviamente que o Partido Democrata também seja um excelente angariador de fundos.